Sexta-feira, semana, todo mundo preocupado, e aí eu cumprei meu carro, vou passar o final de semana a pé, vai nada, vai nada, vai nada, tira essa nhaca pra lá, é hoje que você vai encontrar o carro que você tanto tá querendo, é isso mesmo. Fique atento, mas antes deixa eu dar esse recadinho, www.comprovenet.com.br, esse é o site que você vai saber o histórico do carro que você está comprando, ou que você vai comprar, ou até lembra do seu, vai lá pra conhecer um pouquinho do histórico do seu carro, lá meu, você fica sabendo detalhes desde quando o carro foi fabricado, se participou de leilão, se já teve algum acidente, olha, incrível esse site, tá bom? Bom, vamos lá pras ofertas, roda aí pra mim. Mais ofertas pra vocês, eu falo de moto, zero quilômetro, eu falo da GV, moto, e aí tudo bem com você, Rubens? Tudo bom, gente, bom dia. Hoje nós temos novidade aqui, não é isso, meu? É, sim. Vamos voltar com uma que foi anúncio durante a semana, e vamos falar de outra novidade. A primeira que eu tenho é essa aqui, olha, a U50 VIP. A VIP é uma moto da Marvel, uma moto baiana, é 50 cilindradas, é uma scooter, o preço dela é de R$ 4.900,00, com 36 parcelas de R$ 255,00, sem entrada. A segunda que nós temos, a segunda, a segunda foi essa? A Johnny. A Johnny, a Johnny, a Johnny, 150. A Johnny é 150 cilindrada, moto com carenagem, muito bonita, é uma moto já atualizada, já uma moto moderna. O preço dela tá R$ 6.490,00, com 36 parcelas de R$ 335,00. Com R$ 1,00, isso não tem R$ 1,00 de entrada. É o dinheiro sem entrada, é pelo seguinte, o cliente vem aqui, não tem, eu dou meu REL, eu boto REL. Ah, é, garoto, vai vender tudo. E agora nós temos essa aqui, a Marvel 50 cilindradas, olha o porte dela. Deixa eu caminhar aqui, pode mostrar aqui, pessoal? Olha, eu vou subir nela pra você ver. Olha, gente, eu meço 1,79m. Eu meço 1,79m. Ela é robusta, né? Chega pra cá, por favor. Que espetáculo. Essa moto sai por quanto hoje? Essa moto hoje ela tá por R$ 4.590,00. R$ 4.590,00, que gracinha, olha só. 36 parcelas de R$ 235,00. Liga agora, eu tenho informações, código diário é 33, o telefone aqui é 32... 3278-9595. E temos um celular novo também, da Oi 8723-7019. É só ligar aqui e falar com o pessoal daqui que vai ser muito bem atendido. Vem tomar um cafezinho com a gente aqui e ver as novidades que nós temos. Obrigado você, Rubens. Um ótimo pra tarde e bons negócios, tá bom? Até na próxima. É isso aí. Vem aí, o Super Mega Hiper Feirão TV Caraguá. Eu trago notícias. Mais ofertas pra vocês, saindo do Vale do Aço, aqui da Auto Esport. E aí, Gustavo? E aí, mano? Meu, olha só o que a gente vai mostrar pra você. Olha de boa, mano. Cheio de queixo caído. Hoje, pra quem tem bom gosto, meu amigo. Presta atenção. Primeiro carro que eu tenho, fala pra mim. Gente, uma Nissan Frontier. A série de 10 anos da Frontier é uma série especial. Pra quanto, hein? Pra você ter ideia, uma Zera igual, custa 135 mil reais. A minha, 2013, com a garantia, com tudo, do mesmo jeitinho, você economiza 30 mil reais. Eu vou fazer ela por 107 mil reais, gente. Uau! 107 mil reais. 30 mil reais de economia. Depois eu tenho uma Azeira. Olha a máquina. É o que há de melhor em termos de carro. Esse é o novo Azeira. É isso aí. Olha, eu fiquei impressionado com esse carro. Olha o interior desse carro. Ele é maravilhoso. Teto solar, todo panorâmico. Que espetáculo de carro. É o branco, né? Que tá na moda. Nossa, o pai. É o top dos tops. Esse é 2013? Ele é o 2012. Vamos fazer ele aí por 110 mil. O outro carro que eu tenho, o que é o Mitsubishi? Sportage? Não. Olha só. Uma Sportage branca. Lindo. 112 mil reais. 112 mil reais. Aqui eu tenho um Volvo XC80, é isso? Não, não. O XC60. Ah, o XC60. É uma versão mais esportiva aí da Volvo. Por 95 mil. Ela é 2009, com 70 mil quilômetros rodados. 95 mil reais. Lindo carro. Aqui é o que, Gustavo? Olha só. A exclusividade aí é Malibu 2011. É um Chevrolet Malibu. Somente 59 mil reais. E ali eu tenho o que? Um Hyundai? Um X35. Um X35. Somente 77 mil. E depois o Jetta para fechar as portas. Um Jetta, gente, muito novo também, com teto solar. 59 mil reais também. Deu para ter uma ideia do que nós temos aqui na Autosport? Brincadeira, meu. Liga agora, o código de área é 31, telefone? 38 23 47 47. E o celular? 8 9 35 00 01. E fala direto com a Fera aí. Aceita que o seu carro é usado também na troca, não tem problema não. Perda na troca é da gente. Pode vir conferir. É isso aí. Obrigado, Gustavo. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Obrigado. Vamos lá, próximas ofertas. Mais ofertas para vocês direto do Vale do Aço. Você pediu, eu trouxe. Isso mesmo, aqui na Ford Brasal do Serjão. Como é que vai? Tudo bom? Bom demais. Olha só a rama de carros que nós temos aqui. Olha uma gama de carros. Olha, imperdíveis ofertas para vocês. Nós só separamos alguns que são as melhores ofertas. E para começar, nós temos o Siena, é isso? Nós temos o Siena LX 1.4 por 26 mil. 26 mil reais. Do lado tem uma EcoSport. Aí tem uma EcoSport, XLT Freestyle, por 32,900. 32,900. Depois eu tenho o quê? Aí nós temos um Logan 1.6. Esse carro aí sai por 21,900. 21,900. Ali eu tenho uma picape. Aí nós temos uma nova Ranger. A Limited. A Limited. De 130 mil reais. 130 mil reais. Lá na ponta eu tenho o quê? É um Focus? É um Focus Sedan GLX 29,500. 29,500. Do lado tem um C4 aí? Aí tem um C4. Esse C4 aí está com um preço especial. O preço desse carro hoje é 43,900. Por 39 mil ele vai embora. Ligue agora aqui para o Sérgio da Ford Brasal. Código de área é 31 e o telefone? É 31, é 2109-3003. Aqui de Patimga. O lado de Fabriciano, também a Códia da 31, é 3842-4000. E o celular é 8751-4883. É isso aí. Sérgio, obrigado você. Boa tarde e bons negócios, tá bom? Mais ofertas para vocês agora na nova Multimarcas. Emerson, como é que vai? Tudo bom? Bom demais. Vamos lá para as ofertas. Primeiro carro que eu tenho? Um Honda Civic 2008. R$ 39,500. R$ 39,500. Depois eu tenho o Gol, é isso? Gol 2012, R$ 27,500. Montana. Isso, uma Montana 2010, R$ 25,900. Siena. O Siena 1.4 2009, R$ 28,900. Agora um Golf? Isso, nós temos um Golf Prata 2008, R$ 34,900. E para encerrar, um ponto. Um Uno? Aliás, perdão, um Uno. Um Uno 2011, R$ 23,500. Liga agora e obtém informações. Código diário é 33, o telefone. 32750234. Ou o celular. 8813-7844. É isso aí. Obrigado você, ótima tarde e bons negócios, tá bom? Vamos lá, próximas ofertas. GV Auto Peças. Tudo o que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui. Toda a linha de suspensão, freios e injeção. GV Auto Peças. Rua 13 de Maio, 119, Bairro São Paulo, em Governador Baladares. Teleentregas, 3277-8600. Elf Rei do Óleo. Serviços de troca de filtro e óleo com vendas a varejo e atacado. As melhores marcas de óleo do mundo. Avenida Tancredo Neves, 377, Bairro Esperança Baladares. Telefone, 3276-7272. Uma loja do Grupo Rodo Óleo Vila Isa. E eu continuo com mais ofertas e eu falo de motos. Motos? Paiva Motos. Tudo bem com você? Tudo bem. Vamos lá para as ofertas. A primeira que eu tenho é uma Brose, é isso? Isso, uma Brose 2014. Ela, zero quilômetro, está emplacada já por 10,300. Ponta Fã. Isso, uma Fã. 2014 também. Ela está com 500 quilômetros rodados por apenas 7,900. Bis. Isso, uma Bis 125. 2010, 2010. Por apenas 5,200. Agora é outra Bis. Isso, uma Bis 2005, partida elétrica. Ela está 3,400. Tem uma CBR 1000, é isso? Isso, uma CBR 1000. Com 28 mil quilômetros rodados por apenas 36 mil reais. Uma Tenerê. Isso, uma Tenerê 2012-2013. Com 11 mil quilômetros rodados por apenas 26 mil e 500. A próxima é uma TDM. Isso, uma TDM 900, 2008-2008. Muito conservada por apenas 26 mil reais. Ligue agora. O código diário é 33 do telefone? 3273-2202. Ou pelo celular? 888-501-15. Isso, obrigado você, Natália. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Mais ofertas para vocês. Eu falo da vitrine automóveis. Você é o... Samuel. Tudo bem, Samuel? Vamos lá para as ofertas. O primeiro carro que eu tenho é o que é um Voyage? Voyage 1.0-2009. Está por R$ 27,900. Depois eu tenho o quê? Um Gol? Um Gol G5 2012. Esse carro hoje por R$ 28,900. Depois é Fox. 1.6. Esse carro hoje por R$ 32,900. É mais um Gol, é isso? Gol G5. Esse carro, o jeito que vocês estão vendo aí, lindo, vermelhinho, por R$ 27,800. Polo. Polo Prato. Esse carro hoje por R$ 32,800. E fechando a conta é o quê? É Saveiro? Essa Saveiro preta por R$ 28,500. O código diário é 33 do telefone? 32219900. E o celular? O celular é 88359884. Falar com o... Samuel. Obrigado, Samuel. Ótima tarde e bons negócios, tá bom? Você também. Vamos lá, próximas ofertas. De volta e com mais ofertas para vocês, eu falo aqui da Nissan Kobe. E aí, tudo bem com você, Sandro? Hoje nós vamos falar dessa máquina aqui, olha, que é a Frontier. Com certeza, né? Off-road, entendeu? É o carro aí que... Em termos de... Dispensa comentários, né? Com certeza. Era uma picada 4x4, é diesel, é gasolina? Como é que é? Esse carro, ele é a diesel. A diesel. 4x4, tem 4x2 também, tá? Eu tenho desde a mais simples, a top de linha, né? Então, esse carro aí, é um carro que gera muita atenção pelo seu design, né? Pela sua agressividade. A motorização parte de quanto? A motorização? Isso. Ela parte de 2.5. 2.5. E chega até o quê? São quantas versões? Só uma? Não, são várias versões, né? A partir, no caso, eu tenho a 4x2, 4x4, né? Eu tenho a SV, SL. Parte hoje do valor de quanto? Esse carro, a partir de 89.990. A partir daí, né? Isso. E a caixa zero também, tá? Eu falei aqui com o Sandro, e se você quiser obter mais informações, ligue para o telefone. Código de área 33, o número? 33, 1340, 5000 de ré. 5000 de ré. E o celular que fala com você? Pode falar comigo no celular, 13DD, 8441, 8441. Obrigado você, ótima tarde. Lembrando, 190 cavalos de força, tá? 190 cavalos de força. É diferenciada. Nessa máquina. É isso aí. Bom, pessoal, final do programa, final de semana. Então, tá triste, poxa, não achei meu carro. Olha, domingo eu estarei aqui às 9h30 da manhã, trazendo para vocês um mundo de ofertas. Não se preocupe, lançamentos extraordinários. Não se preocupe não, porque eu vou trazer tudo isso para você aqui no programa, tá bom? Obrigado a você pelo carinho da audiência. Um ótimo final de semana, né? Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E eu volto domingo, se Deus quiser. Fique agora com o balanço geral. E que a paz do Senhor Jesus Cristo, que nos une no amor de Deus, esteja sempre abençoando e prosperando na sua vida, na sua família. Amém? Beijo, pessoal. Obrigado. Domingo.